No período de Copa do Mundo, antes da Copa, Calçad, e depois do 7x1, lembra que você batia muito na tecla da oportunidade que a gente tinha de transformar o futebol no Brasil antes da Copa e após o 7x1, queria que você fizesse um balanço aí do nosso futebol brasileiro, o que você acha que mudou de lá para cá, se você acha que a gente deixou passar muita oportunidade com aquela derrota marcante? Em 2007, Pan-Americano, nós tivemos Copa das Confederações, nós tivemos Jogos Olímpicos, nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos tantos eventos esportivos, eu diria de classe mundial, e a pergunta é, eles resultaram no quê? Qual foi o legado? Nenhum, zero, todos eles. Isso a gente falava antes, eu lembro que eu falava assim, a minha previsão, a previsão de quem conhece o Brasil, que aquele momento enriqueceria, muita gente sairia rica, depois daqueles processos de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, e nada aconteceria, e foi uma previsão 110% no alvo, tanto que o Sérgio Cabral, todo o complexo do mal feito cai no colo dele, porque ele estava ali tentando abocanhar tudo, e uma galera entrou, todo mundo rindo, festa, né? Eu lembro que naquele momento, é engraçado, né? A gente lá na ESPN, a gente era chamadinhos, nós não éramos patriotas, porque a gente criticava os Jogos Olímpicos e a Copa das Confederações. depois, aí esses caras sumiram, desapareceram, né? Porque viram, aquilo que a gente já sabia que ia acontecer e estava acontecendo, foi confirmado depois. E não serviu pra nada, o 7x1 não serviu pra nada, nós temos um futebol ainda que o conhecimento, a inovação, a tecnologia, a ciência, tudo isso é desprezado, porque os caras batem no peito, ah, cinco títulos mundiais, que logo, logo eles vão cair, porque alguém vai ganhar a quinta vez e o sexto e nós vamos ficar pra trás. Nós já estamos desde, em 2022 serão 20 anos aí de jejum, e pode aumentar, né? E a gente continua, a gente aqui fixada em umas bandeiras totalmente tortas, erradas e erráticas, né? Então, o estudo da Pluri, eu acho que não dá pra criticar, porque ele é um estudo que, na verdade, ele não tá apontando os pontos negativos, ele está apontando os pontos positivos e expondo o porquê, né? Por que que eles não são explorados? Eu acho que isso é tudo um lado muito positivo, não é negativo. A gente tá mostrando o contrário aqui. Olha, este mar de oportunidades e por que elas não são acessadas? A quem, a pergunta sempre é, a quem interessa esse estado de coisas do futebol brasileiro? A quem interessa essa miséria do futebol brasileiro? Alguém tá se dando bem com ela. Se o dia que todo mundo se desse mal, né? Saísse mal dele, aí haveria mudança. Como tem gente se dando bem, a gente não vai mudar. E aí, continua aquele trabalho de formiguinha. Expondo, deixando claro, perguntando. Dentro desses rankings aqui, eu me pergunto, né? Qual seria o ranking de transparência desses estados, desses clubes? Quem é que presta as suas contas? Quem é que conta pro seu torcedor o que tá sendo feito? Ninguém, né? Então, se você pegar o que tem de negociar tá Brasil afora, em divisão de base, porque ali ela não aparece, então se ficam comprando o jogador aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, né? É uma grandeza. Mas o nosso trabalho, eu acho que é esse, acreditar, expor, questionar e trabalhar pela mudança.